Eu acho fundamental a gente eleger a rampa do Senado, primeiro para a gente garantir uma base sólida de apoio para a nossa futura presidente Dilma, nosso futuro governador Eduardo Campos, e mais especificamente na área da cultura, para a gente garantir o apoio a uma série de projetos estratégicos para a nossa área que estão implementando no Senado, na Câmara do Governo do Estado também, com a reformulação da Lei Rouanet, do Sistema Nacional de Cultura, um dos projetos importantes. Eu tenho a segurança que o nosso futuro senador vai se engajar em corpo e alma para garantir a aprovação.